13, processo número 48500000236, recurso administrativo interposto pela Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo, em face do auto de infração número 122 de 2012, lavrado pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, SFF, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização para verificação da base de remuneração regulatória na recorrente no terceiro ciclo de revisões tarifárias. O relator é o diretor Romel Donizete Alfino e o relator do voto vista é o diretor André Peptoni. Trata-se de exame de recurso administrativo interposto pela Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo, Eletropaulo, em face do auto de infração número 122 de 2012, lavrado pela SFF, que aplicou multas em fiscalização da base de remuneração regulatória da concessionária no terceiro ciclo de revisões tarifárias. Na sessão plenária, senhores diretores, de 16 de junho, quando a realizada a 21ª reunião pública ordinária deste colegiado, enunciou-se o exame do feito, ocasião em que o diretor relatou, por afastar as preliminares apresentadas pela recorrente, considerou então a análise do mérito, comprovadas infrações identificadas pela fiscalização, mas julgou o necessário reduzir a penalidade de multa para um nível mais próximo das atuações históricas da ANEL, e propôs que fosse dado o provimento ao recurso administrativo interposto para reduzir a penalidade de multa de R$ 126 milhões para R$ 48 milhões, o que corresponde à redução global de 61,56% das multas aplicadas a essa Eletropaulo. Após o voto do diretor relator, iniciou-se a fase de debate pelos diretores, seguindo-se o rito preceituado no artigo 22 da norma número 18, aprovada pela resolução 468, de 6 de dezembro de 2011. Na sessão, pena que o diretor Tiago não está aqui presente, o diretor Tiago registrou que a dosimetria das penalidades, em especial a relativa não conformidade N13, decorrente da inclusão de ativos no serviço de ativo imobilizado em serviço, deveria ser realizada à luz da vantagem indevidamente oferida pela concessionária. Ponderou que, caso contrário, não haveria o necessário efeito pedagógico das penalidades, mas sim estimula a infração das regras setoriais. Da mesma maneira, naquela sessão, o diretor Jurosa manifestou que, por reportar substancial a vantagem oferida pela concessionária com a prática da infração relativa aos cabos inexistentes, avaliava como ainda insuficiente a multa de R$ 104 milhões originalmente proposta pela SFF para o caso dos cabos, para que a não conformidade N13. E manifestou que não atribuía o caráter histórico da multa o mesmo peso conferido pelo relator, por entender que a penalidade deveria ser sempre a correta. E essa relatoria ponderou que a determinação para a restituição aos consumidores dos R$ 626 milhões, decorrentes da inexistência dos R$ 246,5 km de cabos subterrâneos, foi limitada pelo decurso de prazo decadencial de 5 anos, que impossibilitou a maior retroação da decisão, foi o que registrei na sessão, que tomamos a decisão de estancar o futuro, ou seja, no terceiro ciclo essa quantidade de cabos sairia da base e resgatar o passado, que ele foi remunerado, e a agência entende que é um ativo inexistente, foi remunerado no primeiro e no segundo ciclo. Entretanto, devido ao alcance da decadência, a qual estamos submetidos, observando o devido processo legal, conseguimos retroagir apenas por 5 anos, mas ainda remaneceu um período em que os consumidores remuneraram um bem inexistente. E diante da grandeza da tese em discussão, e por considerar que o outro processo, que vessa sob recurso administrativo, também interposto pela Eletropaulo, em face do auto de infração nº 8, pelo qual foram aplicadas multas pelos descumprimentos de diversas obrigações de natureza contábil, encontrava-se distribuído por sorteio público também a mim, então pedi vistas dos autos para melhor exame da controvérsia, a fim de evitar decisões contraditórias. E de início, senhores diretores, esclarece que a SFF realizou duas fiscalizações na Eletropaulo. Uma, entre dezembro de 2010 e fevereiro de 2011, para identificar como a concessionária geria os ativos imobilizados em serviço, AIS, e outra, após a apresentação do laudo de avaliação da base de remuneração, com o objetivo de fiscalizá-lo para a terceira revisão tarifária periódica. E observa-se que, na data de lavatura do auto de infração nº 122, 2012, que ocorreu em dezembro de 2012, no dia 12 também, já havia sido emitido outro auto de infração, o auto de infração nº 8, de 21 de março de 2012, no âmbito do processo que é originalmente de minha relatoria. Então, ao se analisarem, senhores diretores, 60 e saltilaudas da exposição de motivos do auto de infração nº 122, 2012, que foi lavrado após o nº 8, ao se analisarem 76 laudas do recurso administrativo, 132 laudas do juízo de reconsideração da SFF e 91 laudas do parecer nº 4, de 6 de janeiro de 2014, emitido pela Procuradoria Federal da ANEL, e confrontá-las com as 81 laudas da exposição de motivos do auto de infração nº 8, com as 125 laudas do recurso administrativo a ele relativo, e com as 218 laudas do respectivo juízo de reconsideração elaborado pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira da ANEL, e mais 104 laudas do parecer nº 5, de 6 de janeiro de 2014, da Procuradoria, verifica-se que não há, nas não conformidades identificadas no auto de infração, dupla penalização pelo fato do bis em idem. Pode-se, portanto, prosseguir o julgamento sem qualquer preocupação quanto a esse tipo de nulidade. Observa-se que a preocupação dessa relatoria quanto à eventual existência de bis em idem decorre exclusivamente do dever de ofício, haja vista que sequer for alegada pela recorrente em nenhum momento dos recursos administrativos interpostos contra o auto de infração. Dessa maneira, quanto ao exame das preliminares e do mérito das não conformidades, não vejo como discordar do voto proferido pelo relator. Com efeito, considera-se que os pedidos de nulidade por desconsideração de argumentos e falhas na motivação devem ser rejeitados e que as razões apresentadas pela recorrente não foram suficientes para infimar as infrações apontadas no auto de infração, corretamente caracterizadas e comprovadas pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira. No que se refere à dosimetria das multas, todavia, não vejo como acompanhar integralmente o voto proferido pelo relator que propôs a redução da dosimetria das sanções para o máximo de 10% do benefício que seria oferido pela concessionária até a próxima revisão tarifária, caso as falhas não fossem identificadas pela fiscalização. A proposta implicou multa de 4% do benefício que seria oferido até a próxima revisão tarifária para a maioria das não conformidades e de 7,3% do benefício no caso da N13, que é justamente a relativa aos 246,5 km de cabo inexistente. Rememora-se que a SFF, utilizando o poder discricionário limitado que tem, que foi conferido tanto pela Lei 9.427 quanto pela Resolução Normativa 63.2004, julgou conveniente sancionar a concessionária em até 40% do benefício que seria oferido até a próxima revisão tarifária, no caso as falhas não fossem identificadas pela fiscalização. E, para tanto, atribuiu pesos aos critérios do artigo 15 da Resolução Normativa 63. Então, no que diz respeito à abrangência, o peso é de 18,75% variando entre 0% e 7,5%. No caso da gravidade, o peso era de 18,75% variando entre 0% e 7,5%. Danos resultantes para o serviço, peso de 12,50% variando entre 0% e 5%. Danos resultantes para os usuários, peso de até 12,5% variando entre 0% e 5%. Vantagem oferida pela infratora, peso de 25% variando entre 0% e 10%. E sanções irrecorríveis nos últimos 4 anos, peso de 12,5% variando entre 0% e 5% conforme a seguinte gradação. Aí tem a gradação que a superintendência adotou. Ao valorar tais critérios, em relação à não conformidade N6, N11, N19, N20, N23, N28 e N31, que envolvem, sobre avaliação da base de remuneração, a SFF considerou que os critérios abrangência, gravidade e danos resultantes para o serviço deveriam ser fixados em seus patamares máximos, respectivamente. Os critérios danos para os usuários e vantagem oferidas deveriam ser fixados no patamar inferior, ou seja, 0%. Não deveriam ser considerados. E que o critério sanções anteriores em 1%, pois foram identificadas 3 sanções anteriores e recorríveis aplicadas nos últimos 4 anos. Então, nessa medida, foi alcançado o percentual de 21%. Já para a não conformidade N13, aqui só chamando a atenção, senhores diretores, que a superintendência partiu do pressuposto que deveria apenar em 40% do possível ganho. Aí, considerando todos os critérios de abrangência e as devidas justificações, esses 41% foram reduzidos para 21% do possível ganho. A exceção é para a não conformidade N13, que é a dos cabos. E, para essa não conformidade, a fiscalização da ANEL avaliou que os critérios abrangência, gravidade e danos deveriam ser fixados em patamares máximos e os critérios danos para usuários em patamares intermediários e a vantagem oferida também no patamar intermediário. E o critério anteriores de sanção, então, segue aquele quadrinho em 1% em razão das 3 sanções irrecorríveis. A fiscalização da ANEL justificou a maior severidade por observar que a obtenção da vantagem indevida pela concessionária, com os consequentes danos para usuários, ocorrera durante todo o segundo ciclo de revisão tarifária, mas fora impedida pela glosa que ocorreu no terceiro ciclo. E assim dosou ambos os critérios em 50%, ou seja, no patamar intermediário. E, consequentemente, foi alcançado para a não conformidade N13 o percentual sancionatório de 28,5%. Diferente do outro grupo de multas, que alcançou o 21%. E a tabela 1 apresenta os resultados obtidos pela SFF e utilizados no alto de infração número 122 de 2012. E aqui a gente, então, repercute toda a avaliação da dosimetria da superintendência, sobre a avaliação do AIS, a questão do repasse tarifário, considerando a depressão e o OOC, a sanção, o limite de 1%, o da dosimetria, e, então, o valor da multa consignada. Eu chamo a atenção aos senhores diretores que observem no quadro a coluna dosimetria. Todas estão na faixa de 0,007, N1, vamos pegar aqui a N6, 0,025, N11, 0,002, N31, 0,04, a exceção apenas para a N13, que alcançou 1%, que foi a questão dos cabos, e isso feito pela superintendência, pela SFF. Nota-se que, no caso da não conformidade N13, a aplicação do percentual sancionatório de 28,5% implicaria ultrapassagem do limite definido pela legislação em 1% no valor anual da concessionária, razão pela qual a multa aplicada foi limitada nesse percentual. O relator ponderou, no que se concorda, que o benefício que seria oferido até a próxima revisão tarifária deveria mais precisamente calculado pela aplicação da taxa de depreciação sobre o valor novo de reposição, VNR, e da taxa de remuneração sobre o valor de mercado em uso, VMU. Assim, apesar do efeito moderado, acata-se a proposta por caracterizar a metodologia aderente às regras da revisão tarifária. Manifesta-se, todavia, entendimento diverso ao relator ao avaliar que seria necessário reduzir as multas para um nível mais próximo das atuações históricas da ANEL. E justifica-se a compressão distinta pela constatação de que as dosimetrias aplicadas para a fixação das multas do alto de infração 122 variaram entre 0,0001% e 0,047%, percentuais muito aquém do máximo de 1% previsto na meia 3 para infrações do grupo 1. E acresce-se que o artigo 3º, inciso 10º da Lei nº 9.427, de 1996, que outorga o poder sancionado ao ANEL, estipula que cada infração, e não o conjunto das três identificadas no alto de infração, pode gerar multa de até 2% do faturamento. Como as multas são calculadas em função do percentual aplicado sobre o faturamento, é absolutamente natural, e até mesmo isso é apropriado, que multas com valores nominais mais altos sejam aplicadas aos agentes setoriais de maior porte, como é o caso do Eletropaulo. E com efeito, no caso sobressai, senhores diretores, que foram identificadas não apenas uma ou duas infrações, mas 13 infrações. E a base de cálculo das multas é o faturamento de uma das maiores concessionárias do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica do Brasil, que entre novembro de 2011 e outubro de 2012, totalizou pouco mais de Rol, 10,4 bilhões de reais, excluído do ICMS e SS. Destaca-se ainda que, nos autos de infração superiores a 20 milhões, referidos no vosto original do processo, os percentuais de dosimetria aplicados, e já inclusive confirmados pelo colegiado, ou seja, foram analisados os recursos, foram semelhantes, e em vários casos até mesmo superiores ao aplicado a S. Eletropaulo, no autoinfração número 8-2012. A substancial diferença no valor pecuniário das multas advém da também substancial diferença do faturamento anual dos agentes setoriais envolvidos, e da quantidade de infrações detectadas. Aí, na tabela 2, eu pego as multas que foram citadas, maiores que 20 milhões. Então, foi uma atribuível a Furnas, que tem uma base de remuneração de 6.500, praticamente. Num autoinfração que contabilizou uma, duas, três, são várias não conformidades agrupadas, então nós estamos falando de quatro não conformidades com a base de remuneração de 6.500. A outra da Chesp, que tem uma base de remuneração de 5.500, tem uma, duas, três, quatro, cinco não conformidades. E a outra, que foi uma multa de 25 milhões aplicada a CEMIG, que tem uma base de remuneração de 7.900, mais se aproxima da S, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete não conformidades, ou seja, metade das não conformidades da S. E o gráfico 1 demonstra a magnitude da diferença entre o faturamento anual dos agentes setoriais nos últimos 12 meses, anteriores às lavaturas dos respectivos autos de infração. Aí, o que eu estou querendo demonstrar nesse voto e nessa análise, é que tem que ser feita uma apreciação ponderada entre o valor da dosimetria e também o valor do faturamento da empresa, e não o valor bruto em reais da multa. Que, conforme o quadro, a tabela 2 que apresentei, foi de 43 milhões para Furnas, que tem uma base de remuneração, uma base de remuneração, não, perdão, uma receita operacional líquida de 6.500 nos 12 meses que antecederam a empresa, e foi apenada por quatro não conformidades. Então, aqui no caso, a base é o dobro, praticamente, e o número de não conformidades, nesse caso de Furnas, é três vezes maior. E esse gráfico, eu acho que traz um pouco essa sensibilidade do faturamento anual dos agentes setoriais. Então, está aqui o faturamento da Eletropaulo, o faturamento da ACMIG, o faturamento de Furnas e o faturamento da CHESF, que foram as concessionárias que receberam as maiores penalidades. E, desse modo, entende-se que o que deve saltar os olhos não é o valor absoluto das multas fixadas nesse alto infração, mas sim a excepcional quantidade de infrações identificadas e, portanto, penalizadas, bem como a diferença entre o faturamento anual dos agentes setoriais envolvidos. É natural que concessionárias detentoras de faturamentos mais elevados recebam, quando identificados, infrações graves, como é o caso, multas com valores nominais históricos igualmente elevados. Acresce-se que, ao contrário do alegado pela recorrente, e aqui eu gostaria de pontuar, durante o primeiro e o segundo ciclo de revisão tarifária, houve sim fiscalização do AIS e de todas as concessionárias de distribuição, inclusive da própria AES Eletropaulo. E ocorre que, exatamente por considerar o caráter primordialmente pedagógico da ação fiscalizadora, no primeiro ciclo tarifário e no segundo ciclo tarifário, os dois primeiros ciclos, a SFF, todavia, se limitou a apontar as irregularidades, determinar correções e, caso necessário fosse, realizar glosas. Não há que se falar, portanto, em ineditismo no procedimento de fiscalização. Assim, diante das orientações apresentadas pela SFF durante dois ciclos tarifários e da constatação de diversas infrações às normas setoriais, considera-se chegada a hora da aplicação da penalidade para prevenir condutas violadoras à lei e aos contratos e preservar o direito dos usuários. Destaca-se, senhores diretores, que o Tribunal de Contas da União, ao menos em duas oportunidades, já recomendou o ANEL adotar mecanismo inibidor da ocorrência de não conformidade nos laudos de avaliação da base de remuneração regulatória. E, nesse sentido, eu transcrevo o trecho do Acórdão 2579-2014 do Tribunal de Contas da União, emitido nos autos do processo em tela, que determinou o ANEL elaborar um plano de ação visando implementar ferramentas de fiscalização que possibilitem aumentar a confiabilidade das informações prestadas pelas concessionárias de distribuição relativas aos ativos, bem como a redução das não conformidades constatadas nesses dados oriundos dos processos de revisão tarifária. E do relatório elaborado pela equipe de auditoria, reproduzido na íntegra no relatório que fundamentou a emissão do acordo, ou seja, o ministro relator, o ministro Jorge, recepcionou a argumentação da área técnica e inseriu no seu voto e como o seu argumento o adotou, transcreve-se os seguintes excertos, e aqui eu vou ler. Que, inicialmente, diz o ministro José Jorge, tem-se a quantidade de não conformidades encontradas pela fiscalização do ANEL nos laudos de avaliação que se mantém alta ainda no terceiro ciclo, conforme verificado no relatório de acompanhamento de fiscalização da base de remuneração regulatória referente ao terceiro ciclo. Esperar-se-ia uma redução das impropriedades ao longo dos ciclos, em aderência a uma ação proficiente do regulador. Do contrário, aprisiona-se o técnico da agência em uma atividade de mero registro de inconsistência que se repetem, o que inviabiliza por si só a alocação mais eficiente da força de trabalho da ANEL. Tal constatação quanto ao número de problemas desperta atenção diante de previsão normativa da ANEL, é o exemplo da Resolução 63-2004, que indica dura punição em casos de verificação de não conformidade no trabalho dessas avaliadoras. E continua o ministro José Jorge. Mais preocupante do que o número de não conformidades em si é a natureza dessas irregularidades, que refletem desatendimento bastante básico dos normativos do regulador. Há com isso, reiteradamente, problemas com relação ao cálculo da parcela de depreciação, pleitos a cerca de percentuais dos componentes menores e dos CAs, dos custos administrativos, diferença entre quantitativos e inexistência de ativos, índice de aproveitamento equivocado, atraso no lançamento dos ativos para o AIS, dentre outros. E perante tais constatações, não se pode descartar a postura de um concessionário ser inerte diante de registros inexatos e incompletos de seus ativos disponibilizados em serviço, visando dificultar os processos de regulação e fiscalização, ou até mesmo buscando alferir ganhos em desfavor da tarifa paga pelo consumidor. fecha a aço, foi a manifestação do ministro do TCU em seu voto. No mesmo sentido, sobressai a recomendação apresentada também pelos TCU em acordo proferido nos autos do processo citado, o acordo 24-28 de 2013, que está em precisão na data, está 2018, que assim diz, no sentido de que a ANEL inclua, entre o aprimoramento do mecanismo de avaliação das informações declaratórias da concessionária, mecanismo de validação de outras receitas, bem como mecanismos inibitórios, em caso de erros e projeções que se revelarem grosseiramente superestimados ou subestimados. Entende-se que, após dois ciclos tarifários, oito anos transcorridos, de atuação exclusivamente educativa, deve-se coibir a cultura da reiterada prática das não conformidades contáveis, notadamente aquelas que afetam a fixação da base de remuneração regulatória das distribuidoras mediante a disciplinadora interposição de penalidade. E, dessa maneira, julga-se que qualquer consideração quanto ao caráter histórico da multa não deve influenciar o julgamento, haja vista a natureza distinta das infrações punidas nos autos de infração já aplicados, ou seja, cada caso é um caso. Aliás, conforme observado pela Procuradoria Federal no parecer nº 5, de 2014, nos autos do processo 48.500.000697-2011, que trata do auto de infração nº 8, 2011, da SFF, a avaliação quanto ao caráter histórico da multa é destituída de qualquer informação técnica e jurídica, razão pela qual não deve ser considerada. Considera-se, todavia, que, apesar da validade da metodologia utilizada pela SFF para dosar as penalidades, pois aderente ao parâmetro tanto da Lei nº 9.427 quanto da Resolução nº 6.3, foi excessivo o patamar de 40% utilizado para a fixação das multas. Entende-se que multas de até 25% do eventual benefício são suficientes para reprimir condutas infratoras da espécie e mais aderentes aos padrões normativos utilizados na fixação de multas em geral. Não se trata aqui de reduzir a multa para um nível próximo das atuações históricas, haja vista a ausência de fundamentação jurídica nesse raciocínio, conforme observado pela Procuradoria Federal no parecer nº 5. Trata-se apenas e tão somente de estabelecer parâmetro considerado como razoável e proporcional, que efetivamente desestimule a prática de infrações pelos agentes setoriais e que possa ser utilizado pela fiscalização em eventuais futuros autos de infração decorrentes da fiscalização de AIS e base de remuneração regulatória. Reputa-se, entretanto, correto o encaminhamento proposto pelo relator por acolher a recomendação da Procuradoria no sentido de exclusão do coeficiente relativo aos danos ao serviço nas dosimetrias das não conformidades N6, N11, N19, N20, N23, N28 e N31, uma vez que as justificativas basearam-se exclusivamente em prejuízos hipotéticos que não se concretizaram em virtude de glosas feitas pela fiscalização da ANEL. Entende-se, entretanto, que o mesmo raciocínio não se aplica à N13, que é relativo aos cabos, pois a fiscalização também não demonstrou como a infração teria acarretado danos concretos à prestação de serviços públicos e distribuição de energia elétrica. Julga-se que devam ser mantidas, todavia, os mesmos pesos e a mesma valoração atribuída pela SFF aos critérios do artigo 15 da 63, abrangência, gravidade, danos à concessão e ao consumidor, vantagem oferidas e sanções anteriores, no que resulta no seguinte resultado. Então, está aqui as abrangências, a gente está variando os percentuais adotados. Assim, senhores diretores, após a valoração de tais critérios, para não conformidade N6, N11, N19, N20, N23, N28 e N31, julga-se que o critério abrangência e gravidade deva ser fixado no seu patamar máximo, que passa a ser, durante essa nova referencial de 25%, de 4,68%, que o critério dano para o servidor, para o usuário e vantagem oferidas seja fixado em 0, porque não houve, e o critério sanções anteriores em 0,63, porque foram identificadas três sanções aplicadas nos últimos quatro anos. Assim, propõe-se a fixação de multa em 10% do benefício que seria oferido até a próxima revisão tarifária. Então, se a gente parte, a área técnica parte de um patamar de 40%, a gente entende que o patamar adequado é 25%, é uma decisão discricionária, a gente busca relativizar com decisões aqui da NEL, e quando aplica-se item a item a dosimetria, então, esse patamar, digamos assim, o teto de 25%, ele vira, ele se operacionaliza com 10%, ou seja, 10% daquele benefício que seria oferido pela empresa, diante das informações que foram identificadas não conformes. E já para a não conformidade N13, isso são para todas as não conformidades, exceto a do fio, que é a N13. E no caso do fio, aplicando o mesmo raciocínio, entretanto, com ponderações um pouco distintas, esse percentual alcança, então, 14,68%. E nota-se que, desse modo, a multa a ser aplicada na conformidade N13 não supera o limite de 1%. E a tabela 2 apresenta o cálculo da dosimetria proposta. Então, aqui é fruto de uma análise que fiz, tem o valor, seguindo a mesma tabela da fiscalização da ANEL, eu chamo a atenção que se a gente considerar as multas, todas as aplicadas, N1, N3, N4, N6, N11, N18, N19, 20, 23, 28 e 31, todas elas, somando, alcançam pouco mais de 9 milhões de reais. E a grande magnitude aqui se dá a N13, que é a questão dos cabos, que ela sozinha responde por 89 milhões de reais. Essa seria a penalidade aplicada. Entende-se que a dosimetria ora proposta atende ao critério de razoabilidade e proporcionalidade, pauta-se nos limites da discrecionalidade conferida pela legislação ao administrador público e verifica-se ainda que os percentuais aplicados sobre o faturamento anual da recorrente se encontram muito aquém do máximo de 1%. A única exceção é a multa à não conformidade N13, para o qual vota-se pela utilização da dosimetria final do percentual de 0,85%, mais próximo do limite regulatório atual para infração em espécie, mas ainda razoável e proporcional diante da gravidade da conduta identificada. Desse modo, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela S. Eletropaulo e no mérito dali parcial o provimento para reduzir as multas impostas pelo auto de infração número 122 por infrações relacionadas à fiscalização da base de remuneração para R$ 98,854,000,00 a serem recolhidos conforme a legislação dirigente. É o voto. Em discussão, bem, aqui o doutor André fundamenta toda uma análise no sentido de rever a dosimetria originalmente aplicada e também a que propus no meu voto original. Então, como já tínhamos discutido e ele também explora essa questão no seu voto, a dosimetria de fato é uma questão um pouco mais subjetiva, é discricionais, no sentido de pontuar alguns aspectos que entende relevante e eu acho que ele o fez muito bem. E aqui, de fato, não é desprezível aquela questão do efeito em função dessa questão do problema da base de remuneração da Eletropaulo, o fato de que naquele processo que nós ainda temos aí pendente por ter uma decisão ainda liminar na justiça, da não devolução de parte desse recurso consumidor. Então, isso, em alguma medida, é sim um impacto que decorre daquele problema na base de remuneração. Então, essa questão da escolha da dosimetria, como eu disse, eu tinha feito uma proposta com base numa análise que ali, em alguma medida, sustentou a proposta, mas eu acho até que, de maneira correta e prudente, o diretor André pediu vista porque, como ele já mencionou, é o próximo item, ele relata um outro processo que tem uma certa correlação, ainda que não tem a dupla penalidade, como ele colocou, mas tem uma certa correlação, portanto, eu achei pertinente até para fazer essa análise conjunta, como ele certamente fez. Então, o que ele propõe aqui em torno de dosimetria, eu diria assim, é válida, sem dúvida nenhuma, é tão defensável, está bem fundamentada e justificada, portanto, eu reformo a minha posição para acompanhar o voto vista do doutor André. É isso que eu vou encaminhar. Naturalmente, eu já tinha votado, como relator, e os diretores Reiv, Tiago e Jurosa, Salve Vigante, tinham votado também, porque o André, o último a votar, ele pediu vista. Então, eu, como relator do voto originário, eu primeiro me posiciono no sentido, então, de acompanhar o voto do relator, o voto visto André. Só queria, Romeu, fazer um ajuste aqui na minha fala, eu acho que quando eu li, não ficou tão claro, que no final eu concluí que aquela tabela partiu da tabela da fiscalização. Não é isso. Eu chamo a atenção para o item 20, que eu parto de um ajuste que o Romeu, em sua análise, já o fez. Ou seja, vou repetir aqui, que quando a gente faz a ponderação, concordando com o relato e o ajuste que o Romeu fez, a gente considerou que o benefício que seria oferido até a próxima revisão tarifária, não foi aquele calculado pelo SFF, mas adotamos, diante do opinativo do Romeu, que era mais precisamente, ele seria calculado pela aplicação da taxa de depreciação sobre o valor novo de reposição e da taxa de remuneração sobre o valor de mercado. Então, isso dá uma diferença para menor em relação ao material do SFF. Então, eu parto daí, feita essa correção, eu parto daí para fazer a ponderação. Eu só queria fazer uma abordagem justificando o nosso voto anterior, porque eu entendi, doutor Romeu, que a sua abordagem naquele momento era uma abordagem adequada, até porque é importante também não só avaliar aí essas ponderações do ponto de vista percentual, mas também ter uma visão do conjunto como um todo. Então, aquela referência, ela foi importante e eu acho que o voto é válido, mas nessa nova abordagem feita pelo diretor André é também tão válida e importante porque dá uma maior consistência da osimetria. E do ponto de vista pedagógico, eu acho que realmente a gente mantém também os critérios anteriores, porque quando você faz uma correlação com as multas já aplicadas e com base nas demais empresas, consequentemente, você percebe que continua mantendo a coerência da agência. Portanto, eu parabenizo o André aí pelo voto com a consistência que foi apresentada. Eu tenho, eu fiquei com a dúvida só em relação ao valor, André. Quando você aplica na sua conta, eu fiz reproduzi-la aqui, está correto, a gente está aplicando essa alíquota de 14,69 sobre aquela base de 607 milhões que seria o repasse tarifário. Aí dá 89,2. Agora, esse número é 5% maior do que a conta original do voto do Romeu. 5 pontos percentuais, 50% maior. E o valor está mais do que o dobro. Vocês usaram a mesma base mesmo? Tiago, desculpa, não entendi. O valor da multa INC13, no voto original do relator, está em 43 milhões. Certo. Lá, me parece que ele aplicou a alíquota de 10, a sanção de 10%. Foi. Sobre essa mesma base de repasse tarifário de 607. Então, 14,5% é 50% maior e aumentou mais de 100%. A principal diferença, no outro voto ele vai ficar diretamente proporcional. Nesse voto não é diretamente proporcional por causa da INC13. Então, para fazer as contas você tem que dividir em dois blocos. Todas as multas retiradas da INC13, que tem outra desimetria, e depois você adiciona a INC13. É por isso que está dando essa diferença na sua conta. Eu estava olhando só na INC13 mesmo. Eu não estou só entendendo a forma de cálculo. Porque também no voto da área técnica aí o número é maior, não dá para comparar direto, era 800. É, maior por conta daquele ajuste que a gente ressaltou. Aí ele cai para esse outro patamar de 600. Ele cai de 800 para 600. A alíquota de sanção cai de 28 para 14. E o número sai de 102 para 89. Ele tem um... um avanço nas contas em relação à tabela do Romeu é que a Procuradoria recomendou a exclusão dos danos aos serviços e que eu acho que no cálculo do Romeu não foi excluído. E aqui a gente está excluindo o dano ao serviço na ponderação da dosimetria. é que foi uma recomendação da Procuradoria mas a base é a mesma não é a base da SFF a gente pega a mesma base do Romeu e muda o dano do serviço e o patamar a teto. Não. A sua conta eu consigo reproduzir eu não consigo reproduzir a conta da área técnica eu estava em dúvida se ela não estava aplicando essa alíquota sobre uma base diferente ainda. Mas ok o importante é a conta da final né? E aí eu fiz ela aqui 14, 6, 8, 8 vezes esse repasso dá 89 mesmo. Não, é importante fazer só um registro o comentário que o Dr. Reib faz quando eu pego meus votos eu confiro conta por conta que eu sei que o Tiago vai processar ali pode identificar alguma intervenção é a única coisa que eu sei agora da área técnica aí a área técnica tem que justificar. Tá certo eu voto com para mim está tranquilo. Ok então em votação quer dizer revisitando a votação que já tínhamos feito mas enfim eu já me posicionei o Dr. Reib Dr. Thiago Eu voto conforme eu voto visto. Estou jurado. Também voto conforme eu voto visto. Então eu proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela Eletropal e no método dar-lhe parcial provimento para reduzir as multas impostas pelo autoinflação 122 barra 2012 SFF por infrações relacionadas à fiscalização da base de remuneração para 98.854.293 reais 97 centavos próximo item Eletropal 2 4 Obrigado.